Em Santa Isabel do Oeste, o Chopinzinho saiu na frente após troca de passes e chute de Matheus, 1 a 0. O goleiro Andinho do Ampere bateu de longe, um leve desvio em Vini e gol de empate, 1 a 1. No segundo tempo, virada do Ampere, após Pimpolho cruzar e Sula fez 2 a 1. Ataque da céu com Pablo e no cruzamento de Jeff e Vini empatou, 2 a 2. Em cobrança de pênalti, Sula colocou o Ampere de novo na frente, 3 a 2. Mas no escanteio, Vini deixou tudo igual. Final, Ampere 3, Chopinzinho 3. A céu lidera o grupo A, já o Ampere é o lanterna do grupo B.